Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez um videozinho respondendo suas perguntas. Caso você queira mandar alguma pergunta para mim, é só enviar através desse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, tá bom? Envia sua pergunta que eu respondo. Caso eu não saiba, eu passo para o mais antigo e assim ele manda para mim a resposta e eu passo para vocês. Hoje eu vou responder a pergunta do Renato, que é de Cruzeiro, em São Paulo, tá? É quase divisa aqui do Rio de Janeiro. E ele mandou uma carta extensa, um texto enorme aqui para mim, falando que ele frequentava uma casa de santo, hoje ele não está mais na casa de santo por motivos de viagens, por motivos de trabalho e ultimamente ele está pegando e fazendo trabalho para os guias, até mesmo pedindo coisas para os guias, tentando fazer abertura de caminhos para ele, para os filhos dele, para os amigos dele e fazendo trabalho. Mas através da intuição dele. Às vezes pegando um produto aqui, outro lá, misturando e fazendo. Ele perguntando para mim se dá certo. Ele mandou até vários tipos de trabalho aqui que ele está fazendo, se está tudo ok. Eu li alguns, alguns teve fundamento, mas infelizmente a maioria não tem. Então eu vou explicar para vocês o que acontece. Trabalho é uma coisa muito, mas muito séria, tá? Trabalho espiritual não é igual receita de bolo, que você junta farinha, ovos, leite, bota no forno e pronto, está pronto. Não é assim, tá? Depende. Você pode muito bem fazer um trabalho para cigana, com seis tipos de frutas, com sete tipos, com doze tipos de frutas. Mas como você vai saber disso? Através do jogo ou através do guia? É assim que você vai descobrir, tá? Você não pode pegar e fazer de forma nenhum tipo de trabalho, porque eu lembro que eu fiz dessa forma, o zelador mandou fazer, já que ele fez isso, já anotei, pronto, receitinho, e vou fazer sempre. Não existe isso, tá? Pelo amor de Deus. Tem alguns tipos de trabalhos, que são trabalhos que você está dando, agradando. Sim? Aí você pode pegar. Porque quando você agrada, você está dando o que você pode. hoje, você está dando o que está no teu coração. Então, você dá. Agora, como você vai fazer uma magia, algum trabalho para a saúde, para a abertura de caminhos, para a prosperidade, para dinheiro, para você pegar, apaziguar a situação do relacionamento seu, que você está brigando muito com o seu marido, ou com a sua esposa, que é daquela paz. Você não vai pegar, vai fazer. Vou juntar uma flor aqui, com uma farinha ali, e fazer. Você vai acabar pegando e arrumando mais problemas ainda para a sua vida, tá? Então, pelo amor de Deus, se vocês forem fazer qualquer tipo de trabalho, senta com um zelador, um zelador de santo, ou uma zeladora de santo, que vocês confiem, e tira no jogo o que está acontecendo. Algum tipo de trabalho, você pode fazer com suas próprias mãos. E até é bom você fazer com suas próprias mãos. Mas tem que tirar em cima do jogo. Vou dar exemplo de dois trabalhos, dois tipos de trabalho. Eu quero pegar e dar um presente para a cigana. Aí eu vou fazer o quê? Vou comprar um balaio de frutas, vou comprar um balaio, e vou colocar as frutas lá dentro. Pô, mas aí eu vou colocar quantas frutas que está dentro do seu coração? Eu vou colocar o quê mais de mim? Vou colocar um leque, vou colocar uma champanhe para ela, vou dar um perfume. Não, que está dentro do seu coração. O teu coração mandou, aí entra a intuição. Você está dando. Agora vamos lá. Quero fazer um trabalho através, para dar um caminho, até mesmo para dar uma calma na cabeça daquela pessoa, para fazer uma prova de um concurso público. Ah, bicho, eu já estou sabendo que aquele zelador de santo ali fez uma cabeça de cera. Aí você vai lá e compra uma cabeça de cera, acende uma vela e está pronto. Não é assim. Ah, não, mas eu lembro que ele pegou, ele comprou uma vela, comprou uma fita, comprou uma fita verde, comprou uma velinha. Depois ele pegou e jogou um pouquinho de canjica cozida, canjica branca. Ou seja, você viu que ficou no cata-cata, né? Fundamento, a pessoa não viu nenhum. A pessoa então está jogando de qualquer forma. E outra, vamos lembrar, está usando uma cabeça de cera na intenção de uma certa pessoa e juntando no cata-cata. Olha que isso está mexendo na cabeça da pessoa. Então, a pessoa, na boa, é capaz de nem passar no concurso, se der a mole, nem fazer a prova, que vai ficar com uma enxaqueca daquelas bonitas, entendeu? Então, vai fazer alguma coisa, algum trabalho espiritual? Agenda. Marca um jogo, tá? Não custa nada. Vai com calma. Agende. Porque tem uma coisa chamada representatividade que a gente faz no trabalho. Tem coisas no trabalho que a gente faz que são representativas do que a gente gostaria de onde a gente quer chegar. Tem ingredientes que não podem misturar um ingrediente com outro. É quase uma alquimia mesmo, entendeu? E ali tudinho, o jogo está pegando e explicando para você o que você deve pegar e colocar naquele trabalho para você conseguir aquele seu objetivo lá na frente. Tá bom? Então, não se esqueça, se você quiser enviar a sua pergunta, mande para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela. E também, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Oráculo de Delfos, e clicar no sininho. Se você estiver vendo esse vídeo aí na fanpage do Facebook, também clique aí em curtir a nossa fanpage. Assim, você vai ficar sabendo de todas as novidades e participar de todas as nossas promoções. As fanpages é o Oráculo de Delfos e o Jornal Pouco Cigano. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço para vocês, mandem suas perguntinhas e até a próxima. Um grande beijo. Saúde e paz.